Menina de Cabelos Longos Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Quem sabe indo pro Recife ou então, Sergi A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia, que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir e não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir e não pagar Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Ei, menina Ei, 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 menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Eu sei que no Nordeste tem cabra da peste No Norte tem faca de cor, de calor Mas por levar cheio de balo, três oitão na mala E um ventilador Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imaginar Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imaginar Mas pra só Dá só comer Beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir Eu te levar pra longe, no primeiro ponto a gente pode partir